Olá meus amados, mais uma vez a voz do conselho, que legal, podemos chegar em sua casa, em sua presença e grande líder, abençoado de Deus, hoje eu vou falar aqui, olha, sobre o divórcio, que coisa terrível, né? Mas é a realidade, não tem como fugir desse mal que tem assolado tantas famílias, alguns casos justificáveis, outros não justificáveis, mas era um assunto desde os dias do Senhor Jesus. E antes vamos falar do nosso próximo encontro dos pastores, que será no dia 28 de março, com a presença do servo do Senhor, grande avivalista, hein? Pastor, preletor, conferencista, avivalista, Josimar Fonseca. Que legal, que benção, hein? Você não pode ficar de fora, hein? Porque o pastor Josimar tem sido uma pessoa que viaja pelo Brasil e pelo mundo, trazendo sempre uma palavra de fé, de esperança e de amor. E a nossa reunião vai ser, então, uma próxima de março, dia 28. Mas nós teremos em abril, ah, você não pode ficar de fora, hein, grande líder, de 3 a 9 de abril, a nossa conferência Segredos do Coração. Eu participava de congressos e eu via só vitória, eu ouvia só vitória, 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 e eu voltava para casa, muitas vezes até frustrado. Mas só acontece grandes coisas na vida desses homens de Deus? Eu vou virar essa moeda. E aí eu realizei o primeiro congresso Segredos do Coração, há 20 anos atrás, que todos os líderes têm que contar um dos seus problemas, como Davi, como Jeremias, como Isaías, como Amós, Ageu, todos eles tiveram problemas na vida. Então, a vida não é feita somente de vitórias. Congresso Segredos do Coração, de 3 a 9, com duas palestras. Aqui, ó, vamos ter o pastor Piragini, tá? Dando abertura no dia 3 e 4, no dia 4 ele também, no dia 5, Tânia Tereza, que legal, aquela juíza abençoada, Tânia Tereza também, Oswaldo Lobo, o Márcio Santos, que legal, vai ser muito importante, e Edmé e o Williams. Então, a semana toda, o nosso congresso Segredos do Coração, de 3 a 9, você vai ficar em casa, entrada franca, tá bom? Temos convênios com os hotéis aqui próximo da igreja, e você pode vir, porque as reuniões acontecerão a partir das 18h30, tá bom? Vai ser muito legal. Você que é presidente do Conselho de Pastores, você que montou o conselho aí na sua cidade, ou que deseja montar, ligue para nós, o pastor Wesley Charles, com o maior prazer irá até aí, o pastor Toninho, e todos os membros da diretoria irão com o maior prazer aí até onde você está. Bom, o divórcio, vamos falar sobre isso aqui. Olha, é uma questão que foi levada a Jesus em Marcos 10, de 6 a 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará-se homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou, não separe o homem. Mas vem a questão do divórcio, que foi algo que foi aprovado no Brasil, foi aprovado, tem sido aprovado em vários países, e nós vemos na Bíblia, quando eles levaram a Jesus, essa questão. E Jesus teve que falar, isso está em Mateus 19, de 1 a 12, quando eles levam o Senhor na carta, Moisés, manda da carta de divórcio. Aí Jesus falou, por causa da dureza do coração. Mas não é assim desde o princípio. E aí eu coloco aqui nesse livro algumas questões que levam ao divórcio, nesses quase 50 anos que eu sou pastor. Então vamos lá. O acúmulo de pequenos problemas. Uma hora explode. Tem pessoas que não falam aquilo que lhes magoa, e elas vão deixando aquilo ficar acumulado, e um dia elas explodem como uma dinamite. Não dá, não aguento mais, não quero mais, e vamos procurar um advogado. Por quê? Porque pequenas agressões, pequenas atitudes, pequenas palavras, elas não ficam somente na pequenez. Elas aumentam. E nós temos uma luta contra a família que é Satanás. Então olha lá você que está me assistindo, grande líder que está me ouvindo, olha lá se você também está deixando acumular pequenos grãos que mais tarde vão se tornar grandes pedras. Vamos lá. Outra coisa. Ampliar o problema. Algo que pequeno tem pessoas que superdimensionam. Elas falam algo, olhou para uma pessoa. Luiz Palau, um dos maiores pregadores, ele fala um negócio interessante. Você não pode ser impedido de olhar, por exemplo, para uma mulher ou para um homem, para uma janela aberta. Mas você olhar a segunda vez, a terceira vez, aí pode ser uma brecha. Você, por um momento, falar alguma coisa que não devia falar, isso muitas vezes a gente, pelo ímpeto, pelo temperamento, aí sim podemos falar. Muitas vezes sem pensar. Uma brincadeira, uma sugestão que não é a melhor, mas você repetir continuamente aquilo, aí já é maldade. O que mais? Mexer no passado. Eu não sirvo para mexer no passado. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, extremamente positiva. Eu olho para frente. Eu não nasci olhando para trás. Eu não nasci olhando para o lado. Eu nasci olhando para frente. Então, eu não gosto de mexer no passado. Muitos e muitos casais estão vivendo pessimamente porque eles mexem no passado. Eles cutucam aquelas feridas do passado, aquelas ofensas do passado. E aí acontece isso aqui, o divórcio. O que mais? É nunca perder uma briga. A pessoa pensa que ganhou uma briga, que ganhando uma discussão, ela vai ser feliz. Muitas vezes é melhor você perder uma briga para manter a vitória, para valorizar uma vitória, porque você não perdeu a batalha. Uma vez pequenas derrotas, elas podem significar para nós grandes passos para as vitórias. E tem casais que não aceitam perder nenhuma batalha. O divórcio. Dá para você viver melhor, hein? Daqui a pouquinho você vai ouvir dois breves testemunhos. E quem sabe, o momento vai ser precioso. Vou orar por você. Olá, a paz do Senhor. Eu sou a pastora Pérsia. E eu estou aqui com a minha amiga, Neuza. Nós vamos falar aqui rapidamente sobre casamento. O nosso pastor falou sobre divórcio. E nós vamos falar aqui um breve testemunho sobre casamento. Eu sou casada há 23 anos com o pastor Rashid. Nós temos dois filhos. E nessa jornada, nós temos colocado algo na base do nosso casamento, que é o amor. Porque o amor, ele não é só sentimento. Ele também é atitude. Fato é que Deus nos amou primeiro. Ele resolveu nos amar. E por isso nós temos a salvação eterna. Então o amor, ele é a base de tudo. Companheirismo, amizade, comunhão, sinceridade. Tudo isso faz parte. Mas o que nos tornou mais forte ao longo desses anos foi Jesus. Jesus entrou na nossa vida, transformou a nossa vida. E hoje a gente consegue viver uma vida, com certeza, muito melhor do que a gente vivia antes. Então isso é a base do nosso relacionamento. Tudo aquilo que a gente tem passado, como eu disse, alguns dias não foram tão fáceis. Nem tudo. São rosas, até porque rosas têm espinhos. Mas nós sabemos do poder, do amor transformador de Jesus na nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui. Há 23 anos, com alguns erros, com alguns acertos. Não acertamos todos os dias. Não é verdade, Neuza? Mas a gente procura acertar. A gente precisa entender qual é o propósito original, qual é o nosso propósito. Aquele que Deus nos chamou. desde lá da criação. Então por isso que a gente entende o que é o casamento, o que é o nosso relacionamento. Não é, Neuza? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho do testemunho de um casal muito abençoado, que eu amo demais, que são os meus pais. Eu sou filha do pastor Carlos Márcio, o Major e da Terezinha. Eles já são membros da igreja há 30 anos. e nós somos quatro filhas. Eu sou a terceira, tenho uma mais nova e duas mais velhas. Eles têm sete netos, seis homens e uma mulher. E meu pai conheceu minha mãe aqui em Belo Horizonte. Minha mãe, nascida no interior, veio para Belo Horizonte para trabalhar. Na época ele era cabo do exército e hoje ele tem a patente que ele tem que minha mãe estava ali junto com ele, ajudando, né? Sempre, sempre do lado dele, ajudando ele. Meus pais fizeram 50 anos de casado em 2020. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente fez uma festa muito bonita. A presença de Deus era palpável ali naquele lugar. Foi muito lindo. Eu estava à frente da organização e foi um dia muito especial para mim. Hoje eles já estão com 53 anos de casados. Nos primeiros anos de casamento deles, meu pai, com má influência de amizade, começou a beber. E bebeu muito nessa época. Foi uma época bem difícil para nós filhas e principalmente para minha mãe. Mas a minha mãe, ela sempre teve uma fé inabalável. Mesmo sendo católica, ela falava que ele iria voltar a ser o homem que ela casou. Várias pessoas falavam que era para ela se divorciar, separar, mas ela não. Esse não foi o homem que eu casei. Eu vou aguardar que um dia ele vai voltar. E Deus ouviu as orações, né? Reza, no caso, mas ouviu. E ele conheceu um amigo que chama Gabriel. A gente até brinca que é anjo Gabriel, que trouxe ele para a igreja 30 anos atrás. Desde então, meu pai estudou, foi consagrada pastor. E é uma bênção, o casamento deles hoje é uma bênção, desde então. E eles... Meu pai continua trabalhando aqui na obra do Senhor, graças a Deus. E o testemunho é esse. A fé da minha mãe no casamento, colocando Deus acima de tudo. E meu pai, que quando converteu, converteu de verdade, com o coração muito generoso, quebrantado, e até hoje essa bênção, e servindo a Deus. Graças a Deus. Amém. É isso. Quando a gente entende o propósito para aquilo que Deus nos chamou, as coisas realmente ficam mais fáceis. E com Jesus, não é? Não tem erro. Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Então agora a gente vai deixar a palavra com o nosso pastor Jorge Linhares. Ele vai fazer uma oração pelas nossas vidas. E Deus abençoe cada um de vocês e obrigado por esse momento tão precioso. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Olha, esse momento foi dado pelo Senhor para estas vidas que estão nos assistindo. Pra quê? Pra que seja quebrada uma constante separação e divórcios, que tem assolado tantas vidas, trazendo tantas dores, tantas e tantas marcas negativas em vidas e também na sua geração. Que seja paralisado esta ação de divórcio, principalmente injustificável, que ainda não tem a definição que pode ser ainda restaurada esta família. É a minha oração, que o Senhor entre com providência, com quebrantamento e com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto